Arda de raiva contra mim a intriga, morra de dor a inveja insaciável. Destilhe seu veneno detestável, a vil calúnia, pérfida inimiga. Una-se todo em traiçoeira liga contra mim só o mundo miserável. Alimente por mim ódio a entranhável o coração da terra que me abriga. Sei rir-me da vaidade dos humanos, sei desprezar um nome não preciso, sei insultar uns cálculos insanos. Durmo feliz sobre o suave riso de uns lábios de mulher gentis, ufanos. E o mais que os homens são, desprezo e piso. E o mais que os homens são, desprezo e piso.